Você não sabe quanto eu tô feliz, você não sabe quanto eu tô de boa Foi o presente que eu sempre quis, e agora eu tô sorrindo à toa E se tem hora pra voltar sem dar satisfação No dia 12 de julho, presente não quero não É meu livro de solteiro, vai ter comemoração Quero logo e todo dia, sem ninguém no coração E corte o bolo aí, o meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E corte o bolo aí, o meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E corte o bolo aí, o meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro Você não sabe quanto eu tô feliz, você não sabe quanto eu tô de boa Foi o presente que eu sempre quis, e agora eu tô sorrindo à toa E se tem hora pra voltar sem dar satisfação No dia 12 de julho, presente não quero não É meu livro de solteiro, vai ter comemoração Quero logo e todo dia, sem ninguém no coração E corte o bolo aí, o meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro Pra cima Alô meu parceiro, Júlio Macedo, é show papá Pra cima, vem! Apaixonado assim Júnior Silva, ou Sun Kagué Enquanto você chorando, ele se divertindo Tirando foto com as amigas, tá se destruindo E calma, ele não merece um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele, que não te deu valor E chora pelo uísque derramado E pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém, que não te deu valor Chore pelo tempo perdido, pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém, que não te mereceu É Júlio Silva, ouviu o papai? Enquanto você chorando, ele se divertindo Tirando foto com as amigas, tá se destruindo E calma, ele não merece um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele, que não te deu valor E chora pelo uísque derramado, e pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém, que não te deu valor Mas nunca chore por alguém, que não te deu valor Chore pelo tempo perdido, pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém, que não te mereceu Alvançou com o meu amigo Daniel Pegada Quente, é moral Alvançou com o meu amigo Daniel Pegada Quente, é moral Alvo treino Alvo treino Alvo treino E bebo, 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 e bebo, e bebo, e bebo, 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 e bebo, e bebo sem parar E joga a mão aí, bora for rosear Pra cima! Levanta a mão aí, quem gosta de porró, quem gosta de mulher, quem gosta de curtir, quem quer se divertir Levanta a mão aí, e hoje eu vou beber, eu vou beber até cair E hoje eu tô largado, e hoje eu tô solteiro, eu tô desmatelado, tô rasgando o dinheiro E ela me deixou, mas eu não vou chorar, por isso eu vou beber, eu vou te comemorar Eu bebo, e bebo, e bebo, 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 e bebo, e bebo, e bebo, 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 eu bebo, e bebo sem parar E joga a mão aí, bora for rosear Oh, trem diferente, papá! E foi você que me deu asas pra voar E me desprezou, e arrependida quer voltar Te deu uma chance, mas você não deu valor E me deixa em paz, vai procurar um outro amor Agora pede pra voltar, pede pra ficar O amor que eu te dei, outra alguém não vai lidar Pensei, meu amor, em tudo que rolou Nossa história foi um lance, nossa história acabou Pede pra voltar, pede pra ficar O amor que eu te dei, outra alguém não vai lidar Pensei, meu amor, em tudo que rolou Nossa história foi um lance, nossa história acabou E acabou, a nossa história acabou E foi você que me deu asas pra voar E me desprezou e arrependida quer voltar Te deu uma chance, mas você não deu valor E me deixa em paz, vai procurar o outro amor Agora pede pra voltar, pede pra ficar O amor que eu te dei, outra alguém não vai lidar Pensei meu amor em tudo que rolou Nossa história foi um lance, nossa história acabou Pede pra voltar, pede pra ficar O amor que eu te dei, outra alguém não vai lidar Pensei meu amor em tudo que rolou Nossa história foi um lance, nossa história acabou E acabou, a nossa história acabou Júnior Silva, o suingado é esse Júnior Silva, o suingado é esse Dancha dormou de papo por chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma raí luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um pinhão Só tenho carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Prova quem me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Não tenho amor, não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriguete Prova quem me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Não tenho amor, não tenho caminhonete Pra cima Glentador bom de pato, tô chegando né E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux E na minha mentira ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração E no meus beijos o cante ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Não tenho amor, não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Não tenho amor, não tenho caminhonete Júnior Silva, o cincado é esse Bem-vindo, fica à vontade Que é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Liga o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Que é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Liga o som do paredão É a galera do interior É foda Bora toma uma Bora bebi Bora é a galera do interior É foda Bora toma uma Bora bebi Bora é a galera do interior É foda Bora toma uma Bora bebi Bora é a galera do interior É foda Respita é neném Que pra curtir Não tem hora Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior, tem rádio gente bonita Que tem o seu valor, com a gente não tem besteira A gente chama na pressão, se tem forró De verdade, liga o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior, tem rádio gente bonita Que tem o seu valor, com a gente não tem besteira A gente chama na pressão, se tem forró De verdade, liga o som do paredão É a galera do interior É foda, bora toma uma Bora beber, bora é a galera do interior É foda, respeita a neném Que pra curtir, não tem hora É a galera do interior É foda, bora toma uma E bora beber, bora é a galera do interior É foda, respeita a neném Que pra curtir, não tem hora Pra cima Júnior Silva O som do gado é esse Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí sem ter coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí sem ter coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imaginou a novinha das tozinhas desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imaginou a novinha das tozinhas desse jeito E visque bundão E visque pernão E visque pochão E visque mulherão E visque bundão E visque pochão E visque pernão E visque mulherão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí sem ter coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí sem ter coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imaginou a novinha das tozinhas desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imaginou a novinha das tozinhas desse jeito E visque bundão E visque pernão E visque pochão Visque mulherão E visque bundão E visque pochão E visque pernão Visque mulherão Júnior Silva O sunicado é esse E olha ela E olha ela Filha do papazinho Veio curtindo a favela E olha ela Esbojando sem noção Nesse eu dar sua evokes Pra curtir no paredão Ela mexe com o bumbum no paredão Ela desce com o bumbum no paredão Ela desce com o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo Sem noção E olha ela E olha ela Filha do papazinho Veio curtindo a favela E olha ela Esbojando sem noção Nesse eu dar sua evokes Pra curtir no paredão E olha ela E olha ela Filha do papazinho Veio curtindo a favela E olha ela Esbojando sem noção Nesse eu dar sua evokes Pra curtir no paredão Ela desce com o bumbum no paredão Ela desce com o bumbum no paredão Ela desce com o bumbum no paredão Mexendo, descendo, descendo, sem emoção Júnior Silva, o sonho caro é esse O espinhaço do véi, quebrou O espinhaço do véi, quebrou Olha o velhinho no meio do salão E uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou O espinhaço do véi, quebrou, quebrou O espinhaço do véi, quebrou O espinhaço do véi, quebrou O espinhaço do véi, quebrou Olha o velhinho no meio do salão O espinhaço do véi, quebrou O espinhaço do véi, quebrou, quebrou O espinhaço do véi, quebrou, quebrou O espinhaço do véi, 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 quebrou Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela é mudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz É a melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite inteira assim Ela é mudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz É a melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela é mudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite inteira assim Ela é mudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Júnior Silva Bolsum Cabo RS Faz um tempo que a gente tá ficando E o cuidado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Que a gente faz amor Quando você tava suadinho Te deu uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Depois do tempo que a gente tá ficando E o cuidado não percebe Que uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Que a gente faz amor Quando você tava suadinho Te deu uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu estou indo embora E aí Você vai chorar Vai morrer de saudade Vai me ligar Não vou lhe atender Vai morrer de saudade Vai me procurar Não quero saber Quanto amor eu te dei E não deu valor Agora perdeu Quanto amor eu te dei E não deu valor Bye, bye, adeus Júnior Silva O suncado é esse Eu estou indo embora E aí Você vai chorar Vai morrer de saudade Vai me ligar Não vou lhe atender Vai morrer de saudade Vai me procurar Não quero saber Quanto amor eu te dei E não deu valor Agora perdeu Quanto amor eu te dei E não deu valor Bye, bye, adeus Que caraa neula E aí Quanto amor eu te esteja Que caraa neula E aí A cota Júnior Silva, o suncado é esse Quarenta cornetas, dezoito, subam Quarenta bateria, meu carro, é sensação Quarenta cornetas, dezoito, subam Quarenta bateria, meu carro, é sensação Virou pipoco, virou pipoco Virou pipoco no paredão Virou pipoco, virou pipoco Virou pipoco, é sensação E bota pra torar, chegou o Júnior Silva Quero ver você dançar, aumenta o som aí E bota pra ruir, chegou o Júnior Silva Quero ver você mexer, aumenta o som aí E bota pra torar, chegou o Júnior Silva Quero ver você dançar, aumenta o som aí E bota pra ruir, chegou o Júnior Silva Quero ver você mexer Quarenta cornetas, dezoito, subam Quarenta bateria, meu carro, é sensação Quarenta cornetas, dezoito, subam Quarenta bateria, meu carro, é sensação Virou pipoco, virou pipoco Virou pipoco no paredão Virou pipoco, virou pipoco Virou pipoco, é sensação Virou pipoco, virou pipoco no paredão Virou pipoco, virou pipoco no paredão Virou pipoco, virou pipoco no paredão Virou pipoco, virou pipoco no paredão